Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal e hoje o nosso vídeo é passo a passo de barrado super econômico. Nós vamos estar confeccionando esse barradinho de apenas 4 carreiras, super fácil e ficou muito delicado. Coloquei nesse pano de prato que mede 75 por 45, fiz um total de 41 caseados para esse barradinho, ficou maravilhoso, bem delicado, gostei demais do resultado e claro que eu quero compartilhar com vocês, tá? Mas antes eu quero pedir o seu apoio, deixa o like nesse vídeo, deixa aquele comentário aí para estar incentivando a gente trazer mais conteúdo, mais modelos de barrado fácil assim para vocês, tá bom? Eu fiz ele aqui na cor vermelha, utilizei linha Anne para confeccionar, mas também dá para confeccionar na linha de seda. Agora vamos para os múltiplos. Aqui no início do pano você vai começar contando 5 caseados, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Logo após você vai seguir de 6 em 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim por diante de 6 em 6, tá? Lembrando que no início você vai começar apenas com 5 caseados e logo após você vai seguir de 6 em 6. Então, ele é múltiplos de 6 mais 5 caseados, tá bom? Então, vamos para o nosso vídeo. Pessoal, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Vou começar aqui com esse fio Anne na cor vermelho. Vou dar um nozinho aqui inicial. Vou vir aqui, ó, na ponta do pano. Vou entrar no cantinho pra fazer o primeiro ponto baixo aqui alongado. Fiz aqui o ponto baixo alongado, agora eu vou subir 3 correntes até da altura aqui, ó, da bainha do meu pano. Vou fazer aqui um furinho pra tá prendendo. Faço um ponto baixo. Pra prender essas correntinhas. E aqui eu vou fazer duas ou três correntes até chegar aqui, ó, a distância onde eu vou voltar no mesmo lugar. Vou entrar com a agulha e faço um ponto baixo alongado. Então, aqui eu tenho o primeiro caseado que é o canto. Agora, eu faço duas correntes. Dou aqui o espaço. E faço um ponto baixo alongado. Duas correntes, dou espaço, um ponto baixo aqui alongado. Eu vou fazer essa repetição até o final, fazendo todos os caseados, tá? Eu vou adiantar aqui o meu. E chegando lá no finalzinho, eu volto com vocês pra gente continuar o nosso barradinho. Olha só, pessoal, cheguei aqui no finalzinho, tá? Fiz aqui um total de 41 caseados. E vou furar aqui na ponta do pano, vou prender o meu fio com um ponto baixo, tá? Então, aqui ficou os 41 caseados já finalizado. Agora aqui, pessoal, eu vou virar pro lado avesso pra gente continuar, tá? As laterais eu faço por último. Então, eu vou virar aqui, ó, pro meu lado avesso. Aqui, eu vou fazer uma correntinha, vou voltar no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, agora eu vou fazer quatro correntes. Duas, três, quatro. Laço o fio, pulo esse primeiro, segundo, venho no terceiro. Aqui, eu vou fazer um leque de três pontos altos, separado por duas correntes, ó. Fiz três pontos altos, duas correntes de separação, volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos. Fiquei com um lequinho aqui, ó, tá? Agora, eu vou fazer aqui seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pulo dois caseados, venho no terceiro, um ponto baixo. Finalizando o leque, ó, ele vai ficar assim. Aqui, eu vou seguir nessa repetição, tá, ó? Fez o leque, faz seis correntes, pula dois caseados no terceiro ponto, faz o ponto baixo. Faz seis correntes, pula dois caseados e faz o leque. Eu vou adiantar essa carreira até o final. Quando chegar no final que você fizer o último leque, vai sobrar dois caseados, onde você vai fazer o ponto baixo no final, tá? Então, vou adiantar e volto já com vocês. Olha só, pessoal, chegando aqui no finalzinho, vai dar uma diferença aí de imagem, é porque eu tava gravando outro celular, tá? E agora, eu peguei o outro. Então, vamos lá, ó. Chegando aqui no finalzinho, fiz o último leque, agora eu vou fazer as quatro correntes. Venho aqui, ó, bem no final, aqui nesse ponto baixo, que eu fiz pra prender a correntinha, faço um ponto baixo. Agora, aqui eu faço uma corrente, e vou virar pro meu lado direito. Virando aqui pro lado direito, nesse mesmo lugar, eu faço um ponto baixo. E aqui, eu vou subir cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço o fio e venho aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto, e faço um ponto alto, tiro apenas uma laçada e deixo a última na agulha. Laço, venho no próximo ponto alto, tiro apenas uma laçada, deixo a última na agulha. Laço, venho no próximo ponto alto, tiro uma laçada, ó, e deixo a última na agulha. Então, aqui eu fico com quatro laçadas na agulha. Agora, eu laço, passo por dentro de todas, faço uma correntinha, laço o fio, venho aqui, ó, dentro desse espaço de duas correntes. Faço um ponto alto, três correntinhas de separação. Laço, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Uma correntinha, laço o fio e venho aqui, ó, em cima desse ponto alto, faço um ponto alto, tiro apenas uma laçada. Laço, venho no próximo ponto alto, tiro apenas uma laçada, laço, vou fazer o último ponto alto, tiro apenas uma laçada, ó. Fiquei com quatro laçadas na agulha, laço, tiro as quatro de uma vez. Aqui, ele vai ficar assim, ó. Deixa eu só puxar aqui pra mostrar a vocês. Olha só, vai ficar esse Vzinho aqui no meio, ó. E aqui, ó, vai ficar os três pontos altos fechados juntos, tá? E aqui fica essas correntinhas, ó, de apoio, ó, aqui no final. Então, eu vou repetir, ó. Aqui, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Venho no ponto baixo aqui e faço um ponto baixo. Seis correntinhas novamente. Três, quatro, cinco, seis, laço e venho para o próximo lequinho, onde eu vou repetir, ó. No primeiro ponto alto, eu puxo a laçada pra fazer um ponto alto, tiro apenas uma laçada. Laço, venho no próximo, tiro apenas uma laçada. Laço, venho no próximo, tiro apenas uma laçada, ó. Fiquei com as quatro. Laço, tiro tudo de uma vez. Uma correntinha, laço, venho dentro do espaço, ó, de correntinha, faço um ponto alto. Três correntes de separação, laço, volto no mesmo lugar, um ponto alto. Uma correntinha e vou repetir aqui, ó. Nos três pontos altos, que eu vou fazer três pontos altos fechados juntos, tá? Ó, igual a gente fez lá no outro. Passo dentro de todas e vai ficando assim, ó. Olha só. Vai ficando assim, tá? Eu vou fazer por toda a volta, chegando lá no final, eu volto com vocês pra gente continuar. Pessoal, chegando aqui, ó, no finalzinho, fiz as cinco correntes. E venho aqui, ó, em cima desse ponto baixo, e vou repetir aqui um ponto baixo. Aqui, eu faço uma corrente, vou virar pro lado avesso. Nesse mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo novamente, ó. Vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Laço o fio e venho aqui, ó, bem em cima aqui do meio, ó, desse motivo aqui do lequinho. Aqui, eu vou fazer um ponto alto. Faço duas correntes de separação, laço o fio, venho aqui, ó, em cima desse ponto alto. Um ponto alto, duas correntes de separação, laço o fio, venho aqui no espaço de três correntes. Faço um ponto alto, duas correntinhas, e volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Duas correntes, laço, venho em cima do próximo ponto alto. Um ponto alto, duas correntes, laço, venho aqui, ó, em cima do motivo que a gente fez os três pontos altos fechados juntos. E faço um ponto alto aqui. Agora, aqui, eu vou fazer as seis correntes, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho no ponto baixo, um ponto baixo. Novamente, seis correntes, três, quatro, cinco, seis. Laço, venho aqui, ó, em cima desse ponto alto, dos três pontos altos fechados juntos, um ponto alto. Essa volta vai ficar assim, ó. Deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês. Essa linha que eu tô usando é Anne, mas ela veio tão fininha que tá ficando bem pequenininho os pontos, ó. Mas olha só como que vai ficar. Vai ficar um, dois, três, quatro, cinco espacinhos, ó. Tá? Contando com o Vzinho aqui do meio. Vou adiantar aqui o meu e volto já com vocês até o final nessa mesma repetição. Olha só, pessoal, voltando aqui, ó. Já cheguei no finalzinho, fiz aqui as correntinhas. Agora, ó, eu vou vir aqui nesse ponto baixo final, faço um ponto baixo. E a nossa carreirinha aqui, a gente finalizou. Ficou assim. Agora, a gente vai virar aqui, ó, pro outro lado, o lado direito. Pra gente fazer a última carreira, tá? Aqui, eu vou fazer uma correntinha, vou voltar no mesmo lugar, faço um ponto baixo. Agora, eu vou subir três correntinhas apenas. E vou vir aqui, ó, em cima desse ponto alto, o primeiro ponto alto do lequinho, vou fazer aqui um ponto baixo. Faço uma corrente, laço o fio. Venho no primeiro espaço, vou fazer três pontos altos juntos no mesmo lugar. Feito aqui, ó, os três pontos altos, agora eu faço uma correntinha, volto no mesmo lugar, faço um ponto baixo. Venho para o próximo espaço, um ponto baixo, uma corrente, laço, e vou repetir aqui, três pontos altos. Depois que fizer aqui os três pontos altos, faço uma corrente e volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Gente, vai formando aqui, ó, essas pétalas, tá? Em cada espacinho aqui da carreira anterior. E vamos seguir aqui repetindo, ó. Venho no próximo espaço, um ponto alto, uma correntinha, desculpa, e faço os três pontos altos juntos. Finalizando os três pontos altos, você vai fazer a mesma coisa. Uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. E vou repetir aqui em todos os espaços, até chegar no último espacinho. Que aí a gente vai seguir já para o próximo lequinho, tá? Uma correntinha, um ponto baixo. Cheguei no último espaço, faço um ponto baixo, uma corrente. E vou fazer os três pontos altos. Vou desmanchar aqui esse nozinho. Então, eu vou fazer aqui os três pontos altos. Faço uma corrente. E venho em cima desse ponto alto aqui, ó, e faço um ponto baixo. Agora aqui, ó, a gente vai fazer correntinhas, tá? Para seguir para o próximo lequinho. E olha só que lindo que fica com essas pétalazinhas aqui, ó. Fica bem delicadinho, tá? Então, pessoal, feito aqui o ponto baixo, tá? Agora a gente vai fazer correntinhas. Vou fazer cinco correntes. Quatro, cinco. E vou vir aqui, ó. Em cima desses pontos baixos aqui, eu vou fazer um ponto baixo alongado, tá? Começando aqui da primeira carreira aqui do caseado. Então, eu vou entrar, vou puxar aqui a laçada, vou alongar esse fio, mais ou menos, a altura de um ponto alto. E faço ponto baixíssimo aqui, ó. Que é fazendo ponto baixo alongado, tá? Que ele fica em cima aqui, unindo, juntando todos esses pontos baixos. Agora eu faço cinco correntes novamente. E já vou para o próximo leque. Deu em cima do primeiro ponto alto, faço um ponto baixo. Faço uma corrente, laço o fio, e aqui nesse espaço eu vou fazer os três pontos altos. Todos juntos, no mesmo lugar. Feito os três pontos altos, agora eu faço uma corrente, volto no mesmo lugar, um ponto baixo. E vai ficando assim, ó. A gente vai repetir tudo que a gente fez, tá? Igual nesse primeiro lequinho aqui, as pétalas, tá? Tudo a mesma coisa. Vai repetir em todos os leques, o ponto baixo alongado também. Então, eu vou adiantar aqui essa carreira, tá? Vou fazer a repetição e volto já com vocês lá no finalzinho. Olha só, pessoal. Voltando aqui, ó. Já finalizei, tá? Todos aqui, ó. As pétalas no lequinho. E olha só que linda que fica esse modelo. Aqui, ó. Eu fiz as correntinhas e prendi aqui com um ponto baixíssimo, tá? Já desci com um ponto baixíssimo aqui, ó. E fiz as minhas laterais. E finalizei aqui mais esse barrado fácil e econômico. Espero muito que vocês tenham gostado e que vocês façam, tá bom? Então, um forte abraço a todos vocês. Eu vou trazer mais modelos fácil e econômico assim pra gente tá confeccionando, tá bom? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.